Olá pessoal, sou o Guto Dobbs, filho CEO do LIDE Mato Grosso do Sul. E hoje, 31 de maio, a gente realizou um almoço debate Brasil-China, que levantou importantes tópicos sobre a relação comercial entre o Brasil, especificamente Mato Grosso do Sul, e a China. Falamos sobre celulose, sobre grãos e sementes, sobre infraestrutura, e óbvio, colocamos em pauta as importações da China, porque a China tem avançado sobremaneira na qualidade da sua tecnologia. É muito importante contar com parceiros como o Folha de China e o Ibra China. Meu muito obrigado a todos vocês. Foi uma honra poder participar deste grande evento aqui no Mato Grosso do Sul, com os empresários nas relações bilaterais Brasil-China. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades.